Estamos vivendo um tempo muito especial em que preparamos o nosso coração para celebrar o Natal de Jesus. É um tempo de iluminar a nossa vida com a luz da esperança, tempo também de irradiar a solidariedade entre todos os irmãos. Ao festejarmos o Natal, reconhecemos tudo o que Jesus tem feito em nossas vidas. Tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas, tantas graças que nos foram concedidas e tanto amor que foi derramado sobre nós neste ano. Que neste Natal o Menino Jesus renove a sua vida, a sua esperança, faça o seu coração cada vez mais alegre, bondoso, generoso. E que o próximo ano, que 2022, seja repleto de muita paz, de harmonia para você, para a sua família, para as pessoas queridas. E todas as pessoas, membros do Apostolado Coração, do seu grupo do Apostolado, os jovens do Movimento Eucarístico Jovem. Nós queremos então agradecer todo esse ano que vivenciamos juntos e nos comprometer sempre mais para que o nosso coração seja sempre semelhante ao coração desse menino que nós agora festejamos no Natal. Boas festas e Feliz Ano Novo para você e sua família.